Música Como se mede a religiosidade em uma paróquia? Música No bairro de Seu Arco Verde, os exemplos de fé e devoção vêm antes da construção da igreja de São Francisco de Assis. Era preciso evangelizar. Nossa principal missão aqui seria evangelizar. E era algo que já estava sendo vivido por nossas primeiras irmãs aqui no Diceu. Que elas vieram, era um número de quatro, e elas começaram a unir o povo, que fazia suas orações em suas casas, andava com o santo, né, pra cima e pra baixo, nas casas, fazia as orações. E então as irmãs começaram a reunir pra rezarem juntos, pra iniciar também a catequese com o povo daqui. Nesse caminhar que elas começaram a fazer, começaram a catequizar as crianças também, só que não tinha local, não tinha igreja. Então elas levavam pra casa dela, pra casa das famílias. E quando começaram a construir os colégios, que deu assim pra cobrir, elas começaram a celebrar também missa nas escolas. Aos 81 anos, Tia Rosa e o seu esposo saíam pelas ruas do antigo Itararé, pedindo tijolos para construir a primeira capela. Um chegava com os tijolos, outro chegava com areia, outro chegava com pedra. E nessa época o Frei Domingo foi chegando. O primeiro padre que fez essa construção, o Frei Domingo. A própria comunidade definiu quem seria o padroeiro daquela área pastoral ainda na década de 70. Os preferidos eram Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Francisco de Assis. E foi no voto popular que o santo italiano, que era rico na juventude, mas optou pela pobreza, foi escolhido para representar a paróquia do bairro de Seu Arco Verde. Como era o nome do santo que nós queríamos? Aí um dizia, dava o nome dos santos. E aí chegou um e disse, não, é um santo de poeira nos pés. Um santo que nos ajude. Um santo humilde. Um santo que seja pobre como nós. Aí deram o nome de São Francisco. Foi feito assim, digamos, uma votação, não Santa Luzia, mas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Francisco. E aí São Francisco, como aqui era pobre mesmo, então ele é o santo dos pobres, então ele ficou sendo padroeiro e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a co-padroeira. Além do trabalho espiritual, a paróquia está atenta às necessidades da comunidade, atuando também na área social. Procuramos então trabalhar também essa questão social, nos preocupando com o pobre, o que realmente falta, o alimento em casa, aquele que não tem a moradia, aquele que depende de ajuda, aqueles que vivem realmente na sarjeta da vida. Nós temos a Casa Maria Menina, onde a gente acolhe adolescentes grávidas, às vezes chegam com 11 anos, 12 anos, até os 17 anos, 18 incompletos. Na escola nós temos mais de 400 crianças que estamos nesse trabalho, nesse processo educacional. E quanto a ação social, também aqui na paróquia, diretamente da paróquia, nós temos muito como a comunidade Padre Pio, que é a recuperação de nossos jovens usuários, e a gente tem esta comunidade. Temos também um trabalho voltado para a criança, para o idoso, temos o centro de saúde, que contamos com voluntários. A igreja de São Francisco de Assis está sendo totalmente reconstruída. Uma obra que iniciou há cinco anos, a um custo de 3 milhões de reais. E são as doações dos fiéis que estão ajudando a construir um grande sonho, transformar a paróquia em um novo santuário de Teresina. Essa é a nossa grande perspectiva de um sonho grandioso que esse povo aqui teve. Acredito que até provocado por mim, porque quando vim aqui à igreja e vendo a dimensão e a profundidade da fé desse povo, eu fiz a grande provocação de que se eles quisessem, eles poderiam ir muito mais além. Eu queria ser mais novo para ajudar mais, mas aí é a vontade de Deus, não a minha. Ou seja, tudo pela fé. Tudo pela fé. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Construtora Boa Vista, realizando o sonho de muita gente. Prefeitura de Teresina e Governo do Estado do Piauí.